Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como configurar uma etiqueta para impressão na impressora térmica Eugin L42. Se você tem alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, primeiramente você deve vir aqui no Windows, pesquisar por impressoras e então aqui você procura pela impressora térmica Eugin. Clica nela e então em Preferências de Impressão, Configuração de Página e aqui você escolhe o tamanho da etiqueta a ser utilizada. Caso não esteja aqui o tamanho que você vai utilizar, você pode clicar aqui em Editar. Então escolhe a largura, a altura e também os espaçamentos da esquerda e direita, todas as medidas em milímetros. Depois clique em OK. Clique em OK novamente e pronto. Você configurou o tamanho das etiquetas a serem utilizadas na sua impressora térmica. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos vários modelos à pronta entrega, vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado! 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 Obrigado.